Venha comigo para um tour pela cadetral da Sé que é a igreja mais alta de São Paulo, com 92 metros de altura e uma cúpula enorme. Tem capacidade para abrigar 8 mil pessoas. No acabamento foram usados 800 toneladas de mármore. Os restos mortais do cacique Tibirissá e dos padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta estão na cripta da catedral abaixo do altar, junto de mais outros 30 túmulos. A construção da catedral começou em 1913 e terminou só 40 anos depois. Todas as esculturas e mobiliários foram trazidos por navio da Itália. A Catedral da Sé está aberta todos os dias para visitação, das 8 às 18 horas, e você pode agendar para fazer esse tour. Custa por volta de 10 reais. É um tour passeio pelo altar, cripta, sinos e cúpula. São 240 degraus. Então não venha de salto. E em dias específicos também tem o brunch na catedral. Todo o valor arrecadado vai para a manutenção da catedral e para os projetos sociais da igreja. Verifique o cronograma. A Catedral da Sé está aberta. Obrigada.